A Isabela Oliveira, que vai nos acompanhar nessa entrevista, e o Héritor Forim, ele que é vereador aqui da nossa cidade, e vai trazer os principais assuntos do início dos trabalhos de 2024. Não é isso, Isabela? É isso mesmo. Bom dia, ouvintes, novamente. Hoje nós vamos falar sobre assuntos importantes aqui, não é mesmo? Forim, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Murié. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos presentes, aqueles que também nos acompanham aí na Rádio Murié. Bom, para começar, hoje tem reunião extraordinária na Câmara Municipal de Murié, onde vai ser votado o projeto de lei 376-23 sobre o déficit atuarial da Prefeitura com o Murié Preve. Forim, explica para a gente do que se trata nesse projeto e outros que vão ser votados na Câmara hoje. Pois bem, o projeto 376-2023, ele foi na pauta, numa oportunidade em dezembro, numa reunião extraordinária, já a Câmara de Recesso, é um projeto que trata a respeito do fundo previdenciário dos servidores. Então, ali da Prefeitura Municipal de Murié, servidores aí da Fundarte, também da Câmara, que contribuem, né, igual tem os servidores aí que os trabalhadores, né, a iniciativa privada contribui para o INSS. Os servidores do município contribuem para o Murié Preve, que tem um regime próprio, né, de previdência social. Pois bem, lá em 2022, nós votamos aí a alíquota para a Prefeitura amortizar o déficit atuarial, no ano de 2022 e 2023, uma alíquota de 11,82%. Aí nós fomos surpreendidos, no final de 2023, com uma portaria, aí, me parece a portaria 861 barra 2023, aí, do Governo Federal. O Ministério emitiu essa portaria, dando possibilidades aos prefeitos, né, aos municípios, de aí rever essa alíquota, né, dizendo essa portaria que poderá, não exigindo. E nós entendemos que nós já havíamos votado para 2024 um percentual de 21,96%, ou seja, 22,23%, o município pagou, aí, essa alíquota, 11,82%. Em 2024, já aprovada em lei, hoje, essa alíquota, 21,96%, a Prefeitura colocou esse projeto para reduzir, voltando para 11,82%. Ou seja, o que vai deixar de entrar nos cofres do Murié Preve, né, é algo em torno de 10 milhões de reais. São esses recursos que vão continuar garantindo a aposentadoria dos servidores. Muitos já servidores aposentados, outros que irão aposentar, e este fundo, né, o Murié Preve, que faz a gestão aí, desses recursos, que vai garantir aí. Eu vou posicionar contra esse projeto, porque eu vejo que eu tenho que votar com responsabilidade, pensando no futuro, eu não posso pensar apenas no momento, olhar para baixo, vou olhar agora, né. Então, eu me preocupo muito com o servidor, sempre voto com eles. Votar contra esse projeto é votar pensando na instabilidade, no futuro deles. Então, eu prefiro votar contra para que o município possa pagar, e eles possam ter garantia mesmo no futuro aí, no futuro seguro. Vereador, antes de você comentar os outros projetos, né, que vão ser votados hoje na Câmara, lembrando aos ouvintes que nós estamos transmitindo essa entrevista também pelo canal do Instagram, é só acessar lá, se tiver dúvidas, comentários, pode enviar para a gente. Pode comentar, então, sobre os outros projetos que vão ser votados. É, nós vamos ter o projeto 377, que dispõe sobre a capacitação do programa Mais Médicos, né. Aí o prefeito pedindo autorização para que possam implantar os Mais Médicos. Mas o Mais Médicos ficou parado um tempo, né, e retornou agora, não é isso, Farinho? Isso, perfeitamente. É o mesmo projeto. Sim, sim, é do governo federal e ele já está aí com esse programa, e a gente vai votar porque a gente é a favor de que haja aí mais profissionais atendendo a população, não há essa necessidade. Depois eu quero fazer aí uma outra apanhada a respeito dos médicos. E também o projeto 378, que dá denominação ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, que atende aí a criançada. Esses são três projetos e mais ainda tem uns vetos que precisam ser derrubados, dos orçamentos de 2023 para 2024, que a gente vai estar também. A reunião é hoje. Reunião hoje às 18 horas. Diferentemente, né, porque hoje... Ah, não, mas passou para terça-feira. Não, não, é porque é extraordinária, então, é terça-feira. Normalmente é a segunda, a nossa primeira reunião de 2024 aí, a reunião ordinária mesmo, será no dia 5, né. Mesmo. E, Farinho, vamos comentar também um pouco sobre a reforma do posto do Dornelas 1, não é isso mesmo? É, perfeitamente. Veja bem, o posto do Dornelas 1, ali que funciona na rua Will Samaral, ele foi inaugurado no ano de 2006. Lá é uma casa alugada, de dois andares, é uma casa já bem, assim, podemos dizer, antiga. E nós fizemos logo quando aí tive a oportunidade de ser eleito, já conhecedor dos problemas, né, daquele posto de saúde, né, o PSF, hoje, a UBS, atende uma população ali muito grande. Aquela casa, ela está muito antiga, muito depreciada, desde 2006, quando foi inaugurado, algumas reformas, e hoje, né, não está sendo diferente. Nós fizemos requerimentos em 2021, 2022, assim que o prefeito Marcos Guarino assumiu, fiz um requerimento solicitando uma construção de uma nova sede, uma UBS, até porque quando se trata de uma casa, né, trata de cômodos pequenos, apertados, mal divididos, então alguma coisa é improvisada. E lá na época, então, o secretário, né, era o secretário de saúde, o doutor Marcos Guarino. Então, ele foi secretário de saúde por diversas vezes, também foi vice-prefeito por diversas vezes, hoje prefeito. E a população, no nosso pedido, era uma, ansiando por uma sede própria, né, para trazer mais comodidade à população que vai procurar ali o atendimento, né, a sua consulta, vai em busca de um exame, né. E nós vemos que fomos frustrados, eu que acompanho sempre as publicações, foi publicado uma renovação de contrato de aluguel daquele imóvel. Eu parei para pensar, São 18 anos o município pagando aluguel naquele imóvel, mal dividido, um espaço ruim, tanto para aqueles que vão procurar atendimento, e péssimo para os profissionais da saúde, que tem que ficar ali se ajustando, apertando, todo espremido, uma área, né, uma cozinha, fora até, uma varanda, um lugar, umas paredes podres, né. Então, assim, a população que aguardava uma sede própria, né, para trazer mais dignidade, tanto para aqueles que buscam o tratamento, também para aqueles que trabalham, né, os profissionais, fomos frustrados. A prefeitura acabou agora de renovar um contrato por mais um ano no mesmo imóvel. E, além do mais, além de pagar o aluguel, está gastando uma grana naquele imóvel que é de outro, um imóvel particular. Quando você fala gastando uma grana para reformar, por exemplo, Exatamente. Está reformando, o imóvel vai estar trocando, vai colocar piso, fazendo algumas adaptações. Agora, vale a pena você colocar uma grana dessa? Uma outra situação, né, que a gente fica chateado. Há uma lei 6.405, barra 2022, do colega, do vereador, Valdinei Lacerda, sobre transparência, a exposição de uma placa falando o valor da obra, falando a fonte, né, quem está pagando a obra, de onde estão saindo os recursos, o início, o termo da obra, não tem. Então, a gente vê ali, aqui está sendo feito, uma maquiagem para tentar lubridiar, posso dizer, engambelar a população para falar, ó, está aqui, vamos inaugurar a reforma do posto de saúde. A população está cansada disso, está cansada de ser maquiada. Já se passaram praticamente 18 anos e não houve evolução, nós precisamos de evoluir, né, de dar condições melhores para os mureaenses aí e a gente vê o que está ocorrendo lá hoje, é triste você fazer um investimento daquelas proporções é num imóvel aí particular e vamos aí ter que passar 2024 no mesmo lugar e aí quem sabe futuramente a gente continuar cobrando aí melhorias aí para uma sede própria. Sobre essa sede própria vocês fizeram requerimento que você disse. Houve resposta, comentou que no futuro tem um projeto, qual que foi o retorno? Porque quando fala do requerimento, a gente fica curioso para saber sobre o retorno. Na verdade, para mim, não houve a resposta desse requerimento. Não chegou ao meu gabinete. Até porque a lei pede, a lei orgânica do município pede 30 dias para que haja resposta, essa resposta não chegou para mim. Houve aí, eu também não quis bater muito de frente, mas chegou nas mãos do prefeito, foi endereçado a ele, ao gabinete dele, assim que ele assumiu a prefeitura, nós pedimos, mas não é o vereador ser atendido não, é a população ser atendida. Nós somos aí representantes e ouvimos isso diariamente, as pessoas reclamando e tal, não reclamando do atendimento dos profissionais, reclamando do espaço, da falta de acessibilidade, como é que você vai levar um cadeirante, às vezes, para o segundo andar, uma escada, a própria entrada ali, não tem. Então, assim, a gente fica chateado, mas a gente vai continuar aí na luta para que as coisas futuramente possam melhorar ali para aquela região. Lembrando que outros bairros também, aí, precisam, nós entendemos também, enxergamos que algumas UBS receberam reformas e tal, mas tem umas que ficaram na mão. O bairro Zé Cirilo está lá, largada, abandonada, servindo de ponto de usuário de droga. Terrível, estive lá, mostrei, a gente fica triste em saber que um lugar que é onde proporciona saúde, bem-estar, vida, está sendo um ponto de usuário de droga. A gente está ansioso também por uma reforma também, UBS, nova, pouco tempo foi construída, podemos dizer, foi no governo passado, lá no bairro Primavera, precisa também de, urgente, de catar algumas coisas ali, dar uma reforma ajeitada para que o imóvel não venha a ser depreciado, né, e depois fica mais caro ainda. A gente vê vários pontos da cidade que precisa aí, de ter essa atenção. É, outro ponto, vereador, que você comentou ainda no Dornelas foi a questão das ruas Amazonas e Avenida do Contorno, né, sobre a questão da infraestrutura, que não está tendo, inclusive ontem eu participei de uma coletiva com o Reginaldo Lopes e falou que está tendo um investimento nessas mesmas ruas, qual o problema? É, a verdade é um problema já antigo, né, e não é um problema deste governo, mas a expectativa, a esperança do, do, do morador, do usuário da via, é que essa melhoria, ela venha o quanto antes e nós, desde o início, desde janeiro de 2021, quando, um dos meus primeiros requerimentos aí, também de outros colegas vereadores, foi cobrando melhoria nessas vias, né, a população lá, parte dessa via está em, é terra, é chão, não tem aí, a infraestrutura correta, né, a rede de esgoto, né, não tem o calçamento, rede pluvial, inclusive, é, as chuvas, né, ela trazem muitos transtornos, por quê? Essa parte que é de terra, a enxurrada traz toda para a via, ali, desce ali a rua São Dimas, pega João Dornelas, faz um estrago, eu fico até com pena ali do, do Fernando ali da, da padaria, da Imperial, que passa um sufoco, coitado, ali, desce uma enxurrada violenta, então, tem um projeto da prefeitura, já, um projeto já, até de governos passados, de ampliar a captação, fazer a captação de água ali, né, a rede pluvial, a parte da rua ali, né, ser calçada, e nós, nós somos cobrados, vereador é cobrado, a gente passa na, na rua, as pessoas ligam, a gente vai ao local, e a gente cobra, a gente, né, faz, nós fazemos matérias, requerimentos, e ficamos ansiosos, esperando por melhorias, então, é, a gente fica aí, aguardando, é, efetivamente aí, que as máquinas, né, possam ir para os locais, para executar as obras, que a população tanto anseia, e sofre, entra ano, sai ano, e continua o problema. E para a gente finalizar, vereador Florinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho, sobre a quadra de esportes, e a área de lazer do bairro Cerâmica, e também do bairro Primavera. É, pois bem, é, eu vou até incluir aí também, a quadra do Dornelas, vamos falar das três juntos aí, né, quadro Primavera está caindo, Defesa Civil já interditou, inclusive, em torno da quadra do bairro Primavera, tem já um, já uma licitação, uma empresa, licitada com valor, desde o ano passado, não sei por que, não foi dado ordem de serviço, é, é um espaço que não tem calçada, houve já acidentes, ali, inclusive, uma adolescente ali, me parece de 14 anos, caiu por cima de uma pedra, o corpo de bombeiro teve que ir lá, socorrer, uma área que precisa de uma atenção, tem o pedido, está lá o requerimento, a cobrança, né, nós conseguimos na época, recurso para colocar a academia, perdemos o recurso, e a população, ela está ansiosa, para que aquele problema seja resolvido ali, né, a quadra está caindo, gente, acho que ela não aguenta mais um vendaval, os dois lados dela estão fechando, a população, a criançada quer brincar, momento aí de férias, a turma, a molecada, né, chama a gente, liga, vem cá e tal, vamos, a gente fica triste, porque a molecada, inclusive, está brincando debaixo, daqui é perigo lá, a quadra está interditada pela defesa civil, e a obra também não sai, a gente fica triste, porque quanto maior o prazo, que correr, mais caro vai ficar a obra, porque a empresa depois vai querer rever os valores, para a execução, está lá o pedido, a obra é um pedido da população, eu sou apenas pago para representar, elevar a demanda, não é obra para mim, é obra para o povo, e precisa ser feito, está abandonado, mato alto, tudo abandonado, está terrível lá, aquela área de lazer ali, que precisa de um cuidado, o secretário de obras, e também de urbanismo, tem ciência, estiveram comigo no local, mostrei, né, nós temos aí, gravações, né, no local, e a população está lá aguardando ansiosa, esperando resultado, quadro ali do bairro Cerâmica, também terrível, aquele vendaval de 4 de outubro de 2023, passou, derrubou, igual fez a do Planalto, o Planalto resolveu, graças a Deus, do Dornelas, também estive lá, semana passada, verificando de perto, o alambrado, né, está caindo, gente, vou pedir até a Defensivo, para que dê um olhado, está perigoso, está tudo podre, não tem, os refletores, é quebrado, né, as paredes, pichado, está precisando de pintura, precisa de uma geral, então a área de esporte ali, dessas quadras, desses bairros, precisando de uma atenção, de um carinho especial, nós sabemos aí que, estamos em ano eleitoral, existe um ditado, na política, que a população tem a mente curta, e muitas das vezes, o chefe do Executivo deixa para o último ano, eu fico torcendo para que, essas obras, básicas e necessárias, sejam realizadas, né, e, é um ano que, nessa hora, nós vamos ver aí, por causa das eleições, carregar até água na peneira, né, e, queira Deus que, dê condições aí, do prefeito de executar essas obras, a gente apenas cumpre aí, o nosso papel, de fazer essa representatividade da população, nós que trabalhamos nos quatro cantos de Mureé, mais os distritos, né, nós estamos sempre, a população chega, liga, manda recado, e quer a gente presente, nós somos muitos atuantes, nós temos essa marca, eu e o colega Valdineiro Lacerda, nós estamos muito juntos aí, com o mesmo empenho, e queremos ver a nossa cidade aí, com a infraestrutura melhor, com maior qualidade de vida para os muriaenses, essa é a nossa proposta de política, de cobrar, levar as demandas, né, e estar fiscalizando, isso é muito importante, eu espero aí que, nossa cidade, ela venha a ter uma evolução de infraestrutura, muito, aí, aqui, essa necessidade aí, a população está ansiosa, porque nós temos que deixar aquela política, né, asfaltar a rua, próximas eleições, ficar pintando meio fio, capina aqui, caiação ali, nós precisamos de obras efetivas, que vão realmente, dar mais qualidade de vida, e mudar a vida dos muriaenses. É, são problemas de infraestrutura, que podem colocar a vida da população em risco, nós temos que ficar de olho, averiguar, e vamos estar acompanhando por aqui também, na Rádio Muriaé, vamos estar de olho na reunião extraordinária, no que vai ser decidido, na votação, queria agradecer a presença do vereador Florin, aqui hoje. É, eu agradeço, aí, a abertura que a Rádio Muriaé, nos dá, em poder, é, levar essas notícias, né, a população, audiência muito grande, e as pessoas sempre acompanham aí o nosso trabalho, e dizer, né, a reunião vai ser às 18 horas, e no projeto 376, aí que vai deixar de passar esses recursos aí, para o Muriaé Preve, já quero adiantar meu voto aqui, hein, é contra, votar a favor desse projeto, é tirar a instabilidade futura lá do servidor, então, eu quero votar a favor do servidor, tá, para que esses recursos cheguem lá, e a decisão está na mão dos outros colegas, e eu respeito o voto de cada um, numa boa, então, quero aqui agradecer mais uma vez a vocês, muito obrigado. Obrigada, Florin, Wagner Mello. Obrigado ao, ao vereador Florin, mandar um abraço para todos, né, representantes do povo, eu sempre falo aqui, mesmo que você não goste de política, você tem que acompanhar, vá lá hoje, né, tá de férias, às vezes, no mês de janeiro, vá lá acompanhar uma reunião, saiba como que funciona, os trâmites, como que são votados, como que são explicados, o tempo que eles têm, para que você acompanhe o trabalho, esse ano é um ano importante, viu, gente, então, pode ser que você vá lá e goste da atuação de um vereador, pode ser que você não goste, escolha um outro representante, é um ano muito importante, que a gente tem que acompanhar, assim, de perto, e a Rádio Muriel vai estar cobrindo aí, todas as ações, inclusive, a reunião de hoje. Obrigado, Florin, obrigado a Isabelle, né, por mais essa entrevista, e te esperamos aí, na próxima terça-feira, saber quem vai ser o representante, que vai estar aqui, nessa entrevista semanal. São meio-dia e nove minutos, a gente passou um pouquinho do tempo, mas, é importante a gente trazer essas informações, para você.